Olá amigos do Avaliação, tudo bem? O AQ0 foi outro dos fones da AudioSense que eu resolvi apostar no 11 do 11. Seu preço cheio é de 129 dólares, e eu paguei em torno de 50 dólares por ele na promoção. Não é um fone novidade no mercado, ele estava sendo vendido há mais ou menos uns 18 meses. No entanto, graças às excelentes promoções da AudioSense no AliExpress, mais pessoas puderam ter acesso ao que a marca oferece. O unboxing do AQ0 é mais simples do que no DT200 que a gente já viu por aqui. A caixa é mais discreta, e no seu interior a case é bem menor, feita de tecido. Ele traz também dois tipos de ponteira de silicone e um cabo que é alvo de muitas críticas por aí. Voltando para a case, ela é rígida, e seu interior traz um tecido que lembra uma lã de ovelha com os devidos descontos, mas é bem luxuosa. A shell do fone é feita em resina, não é transparente, ele traz duas saídas de ventilação, e você tem também um nuzzle feito em resina e um filtro feito em metal, um pouco restritivo. O faceplate, por sua vez, é um espetáculo. Traz um mosaico que parece formar vários relevos conforme a luz, e o nome da marca está sempre em destaque. O driver dinâmico dele trabalha sozinho, tem 9,2 mm de diâmetro, e utiliza um diafragma feito de composto de grafeno, que é algo meio incomum. Na questão do conforto, das ponteiras oferecidas eu me dei bem com essas aí, que são feitas de silicone, e tem um bocal meio azulado. Elas são muito macias e vedam muito bem. O fone é ventilado, não causa o incômodo do DT200 ao usar. Tem um fit excelente, com uma ótima inserção, um corpo anatômico, e é bem leve. O único ponto que pode incomodar algumas pessoas é que ele tem o famoso driver flex, ou seja, quando você coloca ele no ouvido, ele faz aquele barulho de um clique, que é o ruído do ar, que está dentro do seu canal auditivo, sendo deslocado na direção do diafragma do fone. É um barulho que incomoda, mas se você puxar um pouquinho a orelha na hora da inserção, você vai evitar esse ruído. Em questão da sonoridade musical, o fone foi testado em múltiplas fontes, principalmente no celular, Topping DX1 e Topping DX3 Pro Plus, sendo que eu reparei que ele escala muito bem com fontes melhores. Em especial na resposta dos graves e no palco sonoro. Na questão dos graves, são os melhores graves que eu já ouvi até hoje na minha vida, e ponto final. São rápidos, fortes, intensos, com resolução fantástica e ótima extensão, indo dos corretíssimos médio-graves a subs que chacoalham o cérebro sem dó. O impacto da bateria em um drone solo do Gojira é coisa de louco, e o fone também capricha em música eletrônica, rap ou hip-hop. Os médios do fone são belos, trazem boa resolução e alguma presença nos médios agudos, mas eu senti falta de um pouco mais de ar e claridade por aqui. Definitivamente ele não faz feio, e o meu fado meu, por exemplo, tem uma belíssima apresentação das vozes da Marisa e do Miguel Poveda. No entanto, em faixas onde as vozes e instrumentos de corda dividem espaço com uma bateria, a bateria sempre vence. Os agudos trazem uma bela sensação de arejamento, resolução excelente, e um brilho que beira o ideal para o meu gosto. As notas mais agudas do violino da Lindsay Stirling soam ótimos em Carol of the Bells, e fazem um contraste magnífico com as batidas mais subterrâneas dessa música, como a partir do minuto e vinte e um dessa mesma faixa, por exemplo. O fone tem um palco sonoro bem tridimensional e amplo, com uma imagem muito bem apresentada dos instrumentos no espectro. Há um ótimo nível de detalhes, não chega a um patamar de um DT200, mas agrada, e a separação de frequências está em um patamar bem elevado. Por sinal, eu achei ele bem parecido com o Olino SE nas tecnicialidades. Em questão da sonoridade em jogos, o AK-Zero se mostrou um fone quase perfeito em um Battle Royale. Eu só achei que ele poderia ser ligeiramente mais preciso na questão da distância dos oponentes. Já no CSGO, os graves, mesmo rápidos, podem incomodar a percepção de passos em cenários mais caóticos. Eu experimentei o Genshin Impact no celular, e notei uma espacialidade em um palco bem tímidos. Melhorou um pouco com o uso do Hi-Buy FC3, mas o melhor dos mundos é quando você usa um Genshin Impact no PC, conectado a uma fonte como o DX3 ProPlus, por exemplo. Em jogos de simulação, esse fone é praticamente perfeito, em todos os sons que você precisa ouvir. Na questão da sonoridade em filmes, definitivamente é um fone nota 10 em filmes de todos os gêneros, em especial os mais intensos, como o Sucker Punch. Os graves são típicos de sala de cinema, fortes, intensos, com ótima reverberação, e mesmo os médios recuados não atrapalham a compreensão de vozes. Por sinal, as vozes soam bem naturais em podcasts ou palestras, mesmo aqueles que são mal gravados. Conclusão. Eu gostei muito do AudioSense AQZero, muito mesmo. Especial os graves incríveis, o conforto e a qualidade técnica. No entanto, eu achei que os médios deixam a desejar, e o driver flex pode ser um incômodo para algumas pessoas. No geral, eu considero AQZero um fone para colocar no ouvido pela manhã e só atirar à noite. É um all-rounder de respeito, toca qualquer coisa com muita autoridade, e tende a agradar tanto Bassheads quanto aqueles que gostam de uma sonoridade mais energética. Eu só não recomendo ele para quem tem aversão ou sensibilidade a graves fortes demais. Como eu disse no começo, ele é um fone de 129 dólares que chegou a ser vendido por cerca de 50 dólares na última promoção do AudioSense. Ou seja, convém ficar de olho nas promoções, porque se por 129 dólares ele já é respeitável, por 50 dólares ele é, como os gringos gostam de dizer, The King. Beleza? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.